Quem pergunta por mim Já deve saber Do riso no fim De tanto sofrer Que eu não desisti Das minhas bandeiras Caminhos trincheiras Na noite Eu que sempre apostei Na minha paixão Guardei um país No meu coração O foco de luz Seduz a razão De repente a visão Da esperança Que existe Esse sonhador Aprendiz De tanto suor Ser feliz Num gesto de amor Meu país Acendeu a cor Verde as matas molhar Ver de perto Ver de novo lugar Ver adiante sede De navegar Ver de jantes tempos Uma dança Dos ventos Do meu coração Deve ser Do meu coração Do meu coração Do meu coração Quis esse sonhador Aprendiz de tanto suor Ser feliz num gesto de amor Meu país acendeu a cor Ver de as mapas no olhar Ver de perto, ver de novo um lugar Ver adiante sede de navegar Ver beijantes tempos, mudança dos ventos No meu coração Quem pergunta por mim Ver de perto, ver de novo um lugar Ver de perto, ver de novo um lugar